Pera, a gente tá gravando? Tá. Fala aí, mãe, filhinho, eu te amo. Filhinho, eu te amo. Ih, tem a carinha dele. E o bebezinho da mamã? Oi, meninos. Oi, tia. Oi, oi. Oi, oi. Oi, é o macinho do chapadão, caralho. Tia, você fica de olho com a mamãe aí, ó. Porque a mamãe tá de rolo com as amiguinhas dele lá. Qual é ela? A branquinha lá. Meu Deus do céu. O que eles já falaram aí, mãe? Você tá de rolo com a m... Eu tive que falar pra ela ir embora esse dia, que o Manuel tinha que estudar. Porque eu falei, né, vai embora, o Manuel tem que estudar. Sério, você falou mesmo? Falei, hein, mãe? Como que eu não ia falar? Ela tem que estudar, ela tava aqui enfiado. Então, meu filho tá pegador? Tá pegado? Mano, aí, ó. Mano, aí, ó. Ela mostrou o peito pra si, mano. Não, por não. Ela mostrou o peinão pra mim. Tem que falar pra ela, cara, de ser louca. Porque ela tá muito nova. Não, ela tem tetão, mãe. Ela tem tetão? Que isso, Manoel? Cara, Manoel, não fez nada. Ela mostrou pra você, ela tem tetão, e você não nem pegou. É. Ai, vocês são tudo virgens, vocês estão com moagem, gente. Vai, boa. Porque Manoel fica falando que ela fica pegando no piu-piu dele aí. Elas ficam pegando no seu piu-piu, Manoel. Tchau, menino. Tchau. Tchau. Minha mágica caiu. Minha mágica caiu. Meu, 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 minha mágica caiu. Você me cura, você me cura. Você consegue me curar? Possigo te curar. Vai não, velho. Possigo. E me curar. Ai, meu, meu. Eba. Isso, cara. Vamos dar reino em todo mundo. Eee. W-A-W-A-W-A-W-A. Pera aí, rapidão. REVIVE! REVIVE! Mas é gordo! Agora o Marcelo não sabe da revive. Como que revive? W-A, W-A espaço. W-A espaço. Boa! Eu renasci das cinzas para viver uma outra vida. Estão jogando o quê? Pera aí, pica da fágica. Sai daqui, vamos ver. Tá bem, joga aí. Joga aí. Joga aí. Mas não matou eu já, velho. Joga aí. Me revive aí. Me revive! Não, não é revive. Vem, vem embora, gurizada. Boa, tem good. Me revive, please. Você está usando a mesma armadura que o Gaveta estava usando, tá? Só para te avisar. Você desmascarou a gente, cara. Você desmascarou a gente, cara. W-A, velho. Pelo amor de Deus. Por quê? Pera aí, pai. Vamos jogar, vamos jogar. Pelo amor de Deus. Ah, não. Pera aí. Deixa eu só pegar a arminha dele. Ah, aqui, ó. Funcionou, pô. Aqui, ó. Pela essa tabla. Pela essa tabla aqui, ó. Entendeu? Não, não é legal. Não, não é legal. Ai, merda. Ela sobrou, velho. Não, vai der. Não, não é legal demais. Não, mas deu, velho. Então, tá. Eu taquei o gostinho do que eu tenho aqui, ó. Ô, p***. Eu não taquei o gostinho do que eu tenho. Quando o goste taca o gostinho é um pouco mais pesado. Vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder. Vai se fuder, vai se fuder. Vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder. Vai se fuder, vai se fuder, vai se fuder. Vai se fuder. Tá com o negócio de ouro ali, ó. Mata, mata o monstro, mata o monstro ali, ó. É, eu não tô dando dano. O monstro, o monstro, o monstro ali, ó. O monstro tá correndo pra lá, ó. Aí o monstro morreu. Você tá rilando, bicho. Vai. Estamos bem, vivo, p***. Todo mundo morreu? Todo mundo morreu. Acabou. Como é que é? É, o Vlad Khrushchevnikovski. O ninhav se ok, ó, o vás. Vai da frente, com o preto. Eu tô matando todo mundo só na espada encantada aqui. Opsa, meu filho da p***. É isso daí, ó. O que joga bomba, aquele que tem um saco nas costas, é só jogar fogo. Corre, se você lembra. Ah, tá. E aí, não dá pra mandar por quê? Você é uma bicha. Lol, velho, eu tô bugado. É, é mágica. Chamou Khrushchevnikovski pra contra, velho. Todo mundo canta, então bora. Só pra se aparecer no vídeo, só pra se aparecer no vídeo também, sou otário. Aí, Khrushchevnikovski, você lembrou na volta, tá aparecendo no vídeo. Why? Tô parecendo forte, forte, louco. O próximo vídeo que você lançar causará três menos. Mudando de assunto, eu tô com medo. Opa. É, 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 eu tenho medo. Eu tenho medo, muito medo, muito medo, medo, eu tenho muito medo. Medo, muito 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 medo. Verdade. Mas você tá me matando. Eu acho que eu vou dar um pouco de culpa. Tomar sete de dano. Bora, 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 bora. Cara, faz tempo que eu não dou um cu, velho. Tem que dar um pouco de culpa. Para, filha da égua. Porra. Só a gente ficou vivo. Cara, tá bugado. Demora tanto assim pra baixar o... Marcel, você tá? Molhar. Eu podia viver. É, acabou, gente. Depois a gente joga mais.